Posso começar? Eu ainda não pensei em relação ao Flamengo, porque eu estava totalmente focado na Redemption, com a batilha deles, que é uma batilha muito boa também. Então, sim, eu estou empolgado, estou animado, estou feliz, mas eu não pensei muito sobre ainda. Para mim, chegar na final de novo, acho que mostra para mim que todo o meu trabalho duro vale a pena. Por mais que na última final eu não tenha jogado bem, eu não acho que eu cheguei lá por acaso ou por sorte. Então, para mim, estar aqui na final de hoje é só uma realidade para mim. Vou responder as duas, então. Eu acho que não, eu acho que a ENTZ ainda não está nessa volta do ápice, eu acho que aquele time era bem mais dominante do que a gente foi, até porque, por exemplo, eles nunca tiveram esse estigma de ser 8 ou 80, eles eram sempre 80. Então, acho que a gente está traçando o nosso próprio caminho, eu acho que só da gente já chegar na final já é algo muito bom para a gente. Eu acho que colocar a ENTZ de volta no pódio, chegar até o playoff também foi um objetivo nosso e a gente conseguiu. Então, acho que é um passo de cada vez, eu acho que a gente está um pouco distante ainda daquela line-up que foi campeã de tanta coisa, mas a gente está indo bem escrevendo a nossa própria história na ENTZ. e sobre eu ser 8 ou 80, eu acho que aconteceu hoje um pouco, eu acho que tinha melhorado mais para o fim do split, mas hoje aconteceu, eu acho que os meus dois primeiros jogos foram bons, os dois segundos não tão bons e o último foi bom também. Então, acho que aconteceu sim hoje de ser um pouco 8 ou 80, eu acho que talvez falte um pouco de paciência para mim, eu fico um pouco afobado nas situações, mas não é nada que eu não possa resolver. Cara, sobrou para mim sim tentar assassinar o Shrimp, vou tentar dar meu melhor, ele é muito bom, disparado o melhor jungle que está jogando aqui, então eu sei que tenho que trabalhar muito para alcançar ele, mas a gente vem com mentalidade de underdog, porém a gente não vai vir assustado não, eu acho que a gente tem total capacidade de ganhar do Flamengo, acho que eu tenho total capacidade de assassinar o Shrimp, então a gente vai descobrir isso semana que vem. Então, a gente já passou por isso mais de uma vez já, a gente não perdeu ainda em D5, mas a gente passou recentemente por uma final de Superliga que foram cinco jogos também, a gente começou 2-0, quase ganhou o terceiro e aí tomou 2-2 e virou o último jogo. Então, eu acho que são duas coisas, a primeira é que mostra que a gente tem resiliência, então eu acho que isso é importante, é bom para um time, a gente é razoavelmente maduro para ter jogadores novos, e a segunda é que mostra que a gente não está sabendo lidar com essa vantagem enorme. Então, eu acho que, respondendo diretamente a sua pergunta, é frustrante, é um pouco frustrante, porque quando você tem a série no comando, você espera fechar e concluir, mas ao mesmo tempo eu enxergo como uma oportunidade, porque se isso aconteceu na SEMI, isso quer dizer que isso pode acontecer depois também. Então, eu enxergo como uma oportunidade para a gente entender o que a gente precisa melhorar ainda. Então, para quem tem um bom diagnóstico, basta a situação aparecer na frente. Então, eu acredito que a gente vai encarar como uma oportunidade. para a gente, acho que o maior problema que a gente tem, melhor assim, quando a gente sai assim na frente com 2 a 0, é porque a gente fica muito afabado para poder ganhar logo, porque a gente sabe que só mais um jogo ali e acaba, eu acho que é por isso que a gente sempre, o terceiro jogo sempre trava assim. mas a nossa mentalidade, por incrível que pareça, por mais que os caras empataram tanto essa série quanto lá na Superliga, é sempre muito positiva, que tipo assim, a gente sempre chega e fala que está 0 a 0, que a gente vai só se divertir e fazer, assim, tudo que a gente já sabe, porque a gente já provou tantas vezes para nós mesmos que a gente é capaz de vencer. Então, a gente encara só como mais um jogo, mas que seja uma situação difícil. Bom, para mim, eu acho que não vejo diferença nenhuma em enfrentar o Goku ou o Krastiel ou qualquer outro mid. Eu acho que eu vou só impor meu jogo e junto com o meu time a gente vai ganhar. E eu acho que ele não vai conseguir sair vitorioso nessa série, não. Boa. E sobre a cor do meu cabelo... Cara, se eu contar, vai estragar a surpresa, né? Então, vem de novo semana que vem, aí você vê pessoalmente assim, se quiser me encontrar lá no backstage, eu deixo você ver antes até, mas agora eu não vou falar não, é segredo. Eu acredito que eu falo por todo mundo quando eu digo que todo mundo aqui recebe hate o tempo todo. Acho que alguns a mais, né? O homem do cabelo bonito. Infelizmente, isso é parte da profissão nossa. Qualquer esporte vem acompanhado desse hate, dessa cobrança e tudo. Mas eu acho que a gente tem que tirar sempre o positivo de cada situação. Para mim, é uma honra poder estar representando o clube, podendo representar a torcida e, principalmente, trazer comigo meus companheiros de equipe. Então, eu fiz esse exato discurso para eles hoje, que eu estava muito feliz de estar aqui já hoje com eles. Então, eu vou estar muito feliz de estar na final também. E sempre existem comparações com outros jogadores, com outros treinadores e tudo. Se você não levar isso da melhor forma, você nunca vai evoluir, você vai ficar parado, estagnado. Então, você tem que estar com a mentalidade, igual o Chine falou hoje, de traçar o seu próprio caminho, fazer a sua própria história e, simplesmente, ignorar os comentários negativos que não forem construtivos. Porque muitas pessoas vão fazer você tentar desistir dez para um, basicamente, no meio em que a gente vive. E você tem que escolher ignorar essas pessoas e escolher ouvir aquela uma pessoa que tem interesse no seu sucesso. Então, que isso fique de apoio para todo mundo, inclusive para a RDP que perdeu hoje. Eu tenho certeza que aqueles meninos têm capacidade de chegar onde eles quiserem também. É muito gratificante ir para a segunda final, principalmente porque, ano passado, além do meu rebaixamento, eu joguei o Relegation pela segunda ou terceira vez. E, assim, ser rebaixado e jogar Relegation é uma das piores sensações. E, em contrapartida, jogar a final é uma das melhores. Então, ter seu trabalho reconhecido e receber de volta com uma vaga na final é muito gratificante. Obrigado.